São as nossas famosas parcerias, e isso também é muito importante na área da saúde. E parcerias não somente entre a mesma classe profissional, então, por exemplo, entre profissional de educação física e profissional de educação física. Ué, Carla, mas eu vou indicar um cliente para um concorrente meu? Entendam que a nossa agenda, a gente fala que a gente não consegue abraçar o mundo. E muitas vezes eu também não quero lotar a minha agenda. Então, o valor agregado na minha hora-aula, ela é tão boa que eu posso me dar ao luxo, vamos dizer assim, de atender, por exemplo, até as 5 horas da tarde, porque depois desse horário eu me dedico à minha família. E muitas vezes aparecem indicações de pessoas que eu não consigo encaixar na minha agenda, ou que eu não tenho interesse porque o deslocamento acaba sendo muito grande, moram em locais muito distantes, ou então que eu não tenho, talvez, expertise, eu preciso de outros profissionais para indicar. Então, até porque se eu não indicar o que acaba acontecendo, a pessoa que me encaminhou esse paciente deixa de me encaminhar esses pacientes porque eu não acolhi e não indiquei um outro profissional para isso. Então, é importante a gente ter esse processo de parceria para indicar para outros profissionais da mesma categoria, então, seja por qualquer motivo que faça com que você não aceite atender aquela pessoa, e até mesmo por questão financeira. Muitas vezes eu cobro um valor diferente de outros colegas e a pessoa fala, ai Carla, infelizmente eu não tenho condição de pagar esse valor no momento. Você conhece alguém que consegue encaixar num valor de x a y? E aí a gente acaba indicando. Então, é importante ter essas parcerias entre colegas da mesma classe e também de outras classes.